O que é que você cria uma comunidade, uma sociedade que vai ser boa para os que virão e que nós não vamos conhecer? Através do projeto Caminho das Águas, a gente conseguiu a redução do lixo. O lixo antes era jogado dentro do buraco que tem ali atrás no quintal. Agora a gente junta cada coisa no seu canto. Eu aprendi como cuidar e preservar da natureza. O foco nosso mesmo é a questão com a água, porque nós não temos água tratada e a gente está incentivando as famílias também a ferver a água para colocar no fio. Ah, essa casa mudou muito a minha vida. Se a gente puder captar a água da chuva, recolher toda a chuva que cai aqui, a gente poderia criar mais fertilidade no solo. Daí é que surgiu a questão do Caminho das Águas, da gente fazer esse processo e mobilizar a comunidade para não perder nenhuma gota d'água e canalizar tudo que fosse possível. E com isso gerar possibilidades das pessoas ficarem para a produção agrícola ou para gerar outras formas de segurar o jovem aqui e criar uma qualidade de vida boa. Eu faço um biofertilizante. É muito bom para a gente estar batendo nas plantas, né? Na minha idade é difícil para educar, mas a gente vê a criançada como está aqui no quintal. Essa criança está tendo o exemplo do pessoal do projeto e a família vai dar continuidade e isso vai ser um exemplo para ser o homem de amanhã. Podemos juntar as boas energias e canalizar para criar uma terra saudável para todos nós e para todas as crianças e mexer isso com o imaginário de todos nós. Eu comecei no ser criança com 10 anos, participei do coral, quando completei 16, vim para a fabriqueta. Tanto no ser criança como no fabriqueta, tudo é conversado na roda, tudo é discutido na roda, problemas, soluções. Saber ouvir as pessoas, saber entender, está muito presente, sim, até hoje na minha vida. A filosofia do ser criança é educação pelo brinquedo. As crianças têm a oportunidade de participar de atividades que promovam a socialização e eles aprendem de forma sempre lúdica. Eles também têm a oportunidade de opinar, aqui não tem castigo, não tem puxão de orelha. O que a gente faz com eles é sentar numa roda, conversar e tentar resolver o problema. Se for coisas boas também, através da roda, a gente desenvolve essas atividades. A gente tem esses meninos como impulsionadores, mantenedores dos sonhos para a gente correr atrás. Para a Suaí Sustentável são essas quatro dimensões. Transformação social de empoderamento comunitário, de valores humanos e culturais, de satisfação econômica e de compromisso ambiental. Nós usamos essas conexões dessas tecnologias de forma sistêmica e a ideia é trabalhar dentro de um território e fazer esse processo de exercício de aprendizado coletivo. Então, essa é a base conceitual que nos permitiu de trabalhar e construir nessa cidade esse experimento que é possível a gente construir uma cidade sustentável. Música 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 Música